Meu cumpadi patrulhão na área aqui, meu cumpadi, aí Vem patrulhão Patrulhão na área aqui Pegou, patrulhão é o seguinte, pra quem não conhece é o grande baterista aí Tô com cavaco comigo na avenida aí Mas é o seguinte, antigamente Era batera, né? Era batera, mas o que é batera é batera, rapaz, vai morrer batera É, mais ou menos, hein? Fez banda por antes do cavaco e vários outros artistas aí, sério, patrulhão? Agora é o seguinte O bichinho tá sentando em cima agora, tá sentando em cima Pera... Pô, não, o Braza tá me testando aí Pra ver se eu tiro um som nesse cajão, né Braza? Isso, cajão, tá sentando em cima Vou nem mostrar do que ele tá sentando Pela primeira vez na vida, ele tá sentando em cima do que? Do cajão Do cajão do meu parceiro Pete Meu parceiro Pete gravou um vídeo aí no Cifra Club Gravou um vídeo pra mim também E o patrulhão é baterista, agora é o seguinte Ele vai experimentar esse cajão aí É, vamos tentar fazer algum som aqui Se vira, se vira, se vira Que é grave, né? É, o meio é o grave Tem que treinar, tem que treinar, né? Tem que dar outro... Um setanejinho mais, mais... Setanejinho mais, mais... Molezinha, molezinha, setanejinho é moleza Ah, se tivesse uma barba surdinha Esse aí, vai Molezinha, molezinha aí, ó Já tá no clima, né, tá? Ah, esse aí, gente, mano É que pode vir um acelerador, né? É que pode vir um acelerador aqui em casa aí Esse é o patrulhão Esse é o patrulhão Esse é o patrulhão, molezinha Fica um tempo... Fica uma semana com isso aqui em casa aí Já é, né, patrulhão? Depois eu posso levar um negócio legal pra vocês Tá aprovado, tá aprovado? Ah, interessante, né, cara? Então é o seguinte, patrulhão Patrulhão, você vai levar esse bagulho hoje, mano Você vai levar o bagulho... Vai levar o bagulho hoje Que eu não tenho... Eu não tenho tempo de treinar O patrulhão bateria vai treinar esse... Vai treinar esse... Beleza, combinado? Beleza, por então Você vai levar... Vai levar esse cajão hoje aí, ó Aí é o seguinte Você vai criar umas aulas aí Pra rapaziada tá tirando aí, beleza? Pura? Tamo junto, tamo junto? Tamo junto Aí semana que vem nós fazemos outro vídeo aí com... Samba, forró, rock, setanejo Você vai pesquisando aí Tem uns vídeos do Pit lá explicando também Você vai pra cima lá, beleza? Tamo junto Valeu, valeu